. 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 Tudo bom? Tudo bom, seu garçominho. Como é que está as coisas por aqui? Está boa. Vamos puxar para cá, você está? Tem que andar para amarrar as roxinhas? Tem. Eu vou amarrar aqui no pilar mesmo, viu? Certo. Está certo? Dá. Não é o nome desse transporte? É roxinha. Roxinha. E aí, seu lavou, tudo bom? Tudo bom, seu mané. Rapaz, eu saí de casa de manhã. Saí de manhãzinha ainda e estava escuro para cá. Fui comprar esse bluquê de flor lá no Viramundo, na casa de novo de Cordeiro. Eu sei quem é. Comprei para dar a mulher mais bonita do mundo. Foi mesmo? Foi. Ali é ano novo, viu? É, novejeito. Foi. Mas ele vendeu por quinze real. Quinze é isso aqui? Foi, quinze real. Aí a mulher dele chegou e disse que era vinte. Aí teve que pagar o juro. Pagar o juro? Mas também eu saí de manhã. Vinte e manhãzinha. Ô, seu lavou. Você vai, montou? Eu já. Tu quer montar? Rapaz, eu quero, viu? Vamos buscar um que me juntou. Vai buscar, rapaz. Vai. Ô, beleza. Se quiser me lhe traga uma coisinha para roxinha. Tá certo. Traga logo. Parece que roxinha está roxinha de fome. Está com fome. Fizeria, ô, beleza. Pega roxinha de fome. Por quê? Uma rapaz. Nós vamos comer para nós dois. Nós chegamos em casa de homens. Por que eu buscá ali o arroba? E esse rochinho não vê não? E esse rochinho não vê não? Não vê não, o rochinho é para a luta. Você é a mulher dele? Sou. A mulher do seu avô? Sou. Mas eu não sabia que você estava. Por que seu Mané? Casar com bicho feio daquele. Pois eu acho ele lindo. Ele é? Pois você está pegando errado. A coisa mais linda que eu fiz na minha vida, graças a Deus, foi Deus que me deu. Eu estou pegando mais feio que o seu Mané já viu. Pois é bom. Não, seu Mané. Olha seu Mané, bota o arrozinho aí, seu Mané. Bota arroz no feijão. É bom. Não, mas eu não quero isso tudo não. Seu Mané não está com muita fome não. Pode tirar com essa fome aqui? Pode tirar, não tem problema não. É se estivesse com fome aí, seu Mané. Ah, você não é que eu vou comer, viu? Tá certo, seu Mané. Seu Mané vem, 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 vem. Ele de longe vem com muita fome, né, seu Mané? Seu Mané, seu Mané tem um... Seu Mané... Seu Mané eu converso? Tá certo. Tome devagar mesmo. Para ele, nunca vai ficar com isso, seu Mané. Seu Mané quer conhecer mais, seu Mané? Tem uma coisa legal assim, cara. Tem uma coisa legal assim, Mônio? Quero, tá bom comer aqui, viu. Tá bom, todo amor. Não? Quer uma alguinha nova para descer uma tábua? Não, desde quando eu terminar de comer? Rapaz, está aqui comendo, rapaz. Ô, riachão. Pega alguém para seu mané. Vê que eu comeu, rap. É. Ô, riachão. Graças a Deus. Quer coisa, tá? Tanto é que nem o roxinho. Ó o roxinho também não pertence. É. O roxinho é muito medoso. Só comi, comi rapadura, comi... Toma? Não, eu comi. Rapadura quem toma é eu, tu não é? É? É. Quer rapadura? Hum? Quer rapadura? Quero. É? Tem. Tem? Tem. Mas seu mané está vestado. Está vestado? Meu aluno. Doce, rapadura. Vai ser rapadura, seu mané. Esse mané está cedo. Tem mais, seu mané? Não. Tem doce? Tem não. Um mês sem doce é perdido. É. É. Já vai, seu mané? Vou. Oh, está cedo. Ainda não derruba a garrafa aqui. Mas roxinho? Não respeite o roxinho como o resto. Não, não está cedo não. Não está cedo não. Eu vou levar pelo comer em casa. É. E roxinho? Outra ilumina, seu mané? O que é o mané? Um desses flores aí? Pronto. É a flores da mulher mais linda do mundo. Pronto. Quem é essa mulher? Pronto. Pronto. E o bicho, seu mané? O bicho tivesse uma sacola eu levava. Procurou uma sacola aqui, seu mané? Aí tem, né? Tem? Bota logo, bota logo, seu mané está fechado. Poxinho, vai comer no caninho. A veja é meio longa, não é, seu mané? Não, 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 não. Pronto, seu mané. É. Muito obrigado aí, viu? Como é, seu mané? Tudo bom? Opa, opa. E quando o homem vier comer na sua casa, você compre doce também, viu? Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Vai, vai, vai. E a roxa, vai. Eu chico do meu corpo.